Salve, meus irmãos! E é tudo na paz. Meus irmãos, eu trago de volta ao canal Rádio Reforma Interna a playlist Conhecimentos do Meia-Noite. É uma playlist antiga que teve que ser removida do canal, colocada em outro devido a exigências do YouTube para que o canal Rádio Reforma Interna pudesse se manter. Então, dessa forma, eu estou trazendo ele de volta, reeditado, para que vocês tenham acesso a esse conhecimento. Muitos dos novos inscritos e bem-vindos não tiveram acesso a esse conhecimento. Então, vou estar trazendo ele de volta, tá ok? Conto com a ajuda de vocês para divulgação. Não esqueçam de deixar o seu like. Muita paz, muito axé e bons estudos! Salve, salve! Muito boa noite a todos os irmãos. Pela graça de Deus, vamos ter mais um bate-papo esclarecedor com o senhor Meia-Noite. Laroê, seu Meia-Noite. Laroê, filho, Laroê, salve! Seu Meia-Noite, depois daquela nossa conversa, houve alguns questionamentos, houve algumas conversas com outros colegas que são membros desse trabalho e eu particularmente fiquei com algumas dúvidas bem interessantes quanto à abrangência desses trabalhos e campos de ação. Então, eu queria começar esse nosso bate-papo, se o senhor me permitir, perguntando sobre os amigos espirituais, não que agem nesse trabalho, mas que podem agir na vida de qualquer irmão aqui, carnado? Sim, filho. Temos algumas questões que a nossa visão é muito limitada. Às vezes nós nos limitamos muito a, por exemplo, jamais eu, antes de ter o esclarecimento que eu estou tendo com o senhor e com outros irmãos da espiritualidade, que, por exemplo, mestres dos sete raios, anjos e arcanjos poderiam estar agindo, tanto na minha vida quanto dentro da Umbanda, através de uma roupagem espiritual ou por emanações. O senhor pode falar um pouco disso? Como eu disse, filho, na outra conversa, os espíritos utilizam roupagem, certo? Então, digamos assim, filho, que o meia-noite, a forma que me apresenta é uma roupagem, mas na verdade eu sou um espírito, certo? Existem alguns espíritos, filho, que são afinizados, certo? Afinizados com certos orixás. Então, por exemplo, filho, eu cultuo muito Oxóssi. O senhor cultua Oxóssi ou o senhor está... Sim. Estou alinhado ao Oxóssi. Ah, sim. Entendeu, filho? Tem entidades que cultuam também, tá? Até mesmo por questão de regra de trabalho em determinadas casas, na qual você simplesmente... Você... O dirigente cultua. Então, existe ali uma afinidade, de acordo com os orixás. Tem determinadas casas, por exemplo, que não cultuam Nanã. E tem entidades que são afinidade... Que possuem afinidade com Nanã. Numa Umbanda, digamos assim, filho, Numa Umbanda Branca, de Umbanda Branca e Demanda, não se cultuou a Nanã. Então, filho, depende muito da afinidade. E uma casa, é claro, filho, ela se constrói por essa afinidade também. Claro e é. Claro e é. Mas o fato de não cultuar não impede campo de ação. Não. Talvez seja o... Não impede, filho. Talvez seja uma questão de limitação nossa. Talvez não. Com certeza seja uma questão de limitação por dogma religioso, que o senhor quer dizer com isso. Sim. Existem muitos dogmas, filho. Isso é o que prende vocês, né? Mas existem, a partir do momento que você está dentro de uma casa, filho, a estabelecer certas regras para manter a ordem. É verdade, sim. Se faz necessário. Sim, filho. E aí, é claro. Por isso que, às vezes, você entra numa casa e você não se afineza. Porque tua linha de trabalho não se afineza com a linha de trabalho da casa. Sim. Entendeu, filho? Sim. O fato, quando isso acontece de não afinização com a casa ou simplesmente não só com uma casa espiritual, mas isso acontece também quando pessoas se encontram, quando pessoas frequentam determinados estabelecimentos, mesmo não religiosos. Isso acontece muito também. Existe uma expressão que nós utilizamos aqui, uma expressão até bem comum, ah, o meu santo não cruzou. Sim. Com o daquela pessoa. Isso também é uma questão, mesmo pessoas que não têm entendimento, talvez pela sensibilidade delas, conseguem ter essa percepção. Seria mais ou menos alguma coisa assim? Sim, filho. Na verdade, acontece o seguinte. É a questão da lei da afinidade, como nós dizemos antes, certo? Sim. E também cada médium possui sua equipe. Então, cada médium possui os seus guias, mas aqueles guias trabalham de uma forma que nem sempre vai coincidir com com o que a casa trabalha. Entendeu, filho? Então, cada médium tem sua equipe e cada médium tem que estar sintonizado dentro da sua equipe. Laroê. Laroê. Quando o senhor vem, por exemplo, vem ter essa conversa comigo, vem ter esse trabalho, já houve um contato da família espiritual do Samuel junto com a minha família espiritual e houve afinização para que esse trabalho acontecesse, correto? Sim. Perfeito. E conforme os outros trabalhos que o senhor meia-noite faz quando vai dar um atendimento, quando vai seja agir com o senhor incorporado ou não através dele com outras pessoas, quando não há essa afinização, como procede, seu meia-noite? quando não há afinização, filho, a gente acaba fazendo trabalho do mesmo modo. Porém, como eu posso te explicar, é difícil colocar isso em palavras. a gente acaba simplesmente... Às vezes a gente faz um passe. Eu, por exemplo, filho, eu... eu sou ligado, certo? ao esclarecimento, ao passar conhecimento, filho. Portanto, eu sou um tipo de exú, de lei, ou seja, cobrador de carma e também tenho essa missão de passar conhecimento para as pessoas, trazer mais luz. obviamente, filho, que nem todo trabalho é afinizo, certo? Sim. Meu cavalo já passou por várias casas e essas casas possuíam certos tipos de trabalho na qual eu não me envolvo. Como, por exemplo, magia negra. Embora eu seja um exú, eu não me envolvo. e assim sucessivamente, filho. E se um dia meu cavalo entrar numa quimbanda, eu não vou estar lá. Independente do... Não, não. Não indo contra. Mas por quê? Não é meu trabalho. Não é minha afinidade. Hum, sim. Entendeu, filho? Entendi. Para deixar isso um pouco mais claro para quem está ouvindo a gente, seu Meia-Noite, essa questão de afinização se dá por nossa parte, não por a família espiritual que temos conosco, não é isso? Mas só é que a partir do momento, filho, que você está envolvido, todas as entidades que estão com você possuem uma afinidade, de certa forma. por que você acha que eu manifesto em outro médico? Entendeu, filho? faz sentido. O fato do senhor estar trabalhando com ele, isso já é tudo uma combinação desde antes dele estar encarnando aqui. E o... Não, mas espera aí. Para o senhor não estar trabalhando com outro médium, também é por opção sua. Para o senhor ser um eixo de lei, se fosse necessário, o senhor tem a autorização para trabalhar com outra pessoa conforme a necessidade do trabalho, não é assim? Sim, filho, só que aí acontece o seguinte. No caso, no nosso caso aqui, filho, temos algumas entidades que trabalham juntos, são de linhas diferentes, aqui no caso do filho, certo? Sim. São entidades de linhas diferentes, só que estamos reunidos para realizar um trabalho. e nós temos uma missão nessa parte, que eu não posso falar o que é, mas temos uma missão juntos e temos que cumprir com esse filho, que está ligado a nós também. Filho, a partir do momento que o médium se distancia um pouco, certo? Da tua equipe, esse médium perde um pouco a conexão. conosco. Quando vocês falam, os guias se afastam, não é que nós nos afastamos, o médium se afasta, filho. Entendeu? Então, o que acontece? Todo médium possui sua equipe e a partir do momento que o médium entra em contato conosco, está mais, digamos assim, sintonizado, filho, é a partir daí que o trabalho começa, independente de estar incorporado ou não. Às vezes, alguma coisa no dia a dia. Entendeu, filho? Sim. Eu já me manifestei em casas de umbanda, mas isso já faz um bom tempo. Hoje as coisas são um pouco diferentes, já tem outro tipo de trabalho, entendeu, filho? Então, cada caso é um caso. Verdade. Ah, sim. Eu vou aproveitar esse momento aqui para uma coisa um pouco mais particular. O senhor lembra da nossa primeira conversa que o senhor falou que ah, eu apareci aí. Sim. Minha esposa depois contou que teve uma visualização do senhor, viu? Jega, filho. Com isso que o senhor falou, conforme há essa afinidade, essa aproximação do médium junto à sua equipe espiritual, essa equipe espiritual, dependendo de como for decorrer da vida do médium, ela vai se manter sempre com aquele padrão, com os membros que já compõem, ou ela pode crescer com o tempo? Pode crescer, dependendo do trabalho, filho. Dependendo do trabalho a ser executado. E esse crescimento se coloca como? Com amigos que vêm para trabalhar, dependendo da necessidade de trabalho, mas sendo como se fossem pela fé ou se vêm para ficar realmente junto da coroa do médium? Depende, filho. Mas os dois casos são possíveis. Realmente tem os dois caminhos. Um pode vir para ajudar momentaneamente, certo? como o outro pode realmente ficar ali para o resto da vida do médium. Varia muito. Como eu te disse, depende muito do trabalho a ser executado. E também, é claro, depende do crescimento do médium. Então, já vi casos que sim, uma entidade lá de longe chega e começa a trabalhar com aquele médium que até então não trabalhava. Acontece sim, filho. E eu posso crer que isso acontece até mesmo para pessoas que não têm consciência da espiritualidade da forma que nós temos. Por exemplo, alguém de uma outra religião que está executando um trabalho correto de luz isso vai acontecer da mesma forma com ele mesmo que ele não tenha a percepção e a visão como temos aqui no caso. Sim, filho. E mais do que isso? A partir do momento que uma entidade fala alguma coisa ela não está falando sozinha. Está a equipe junto. Então, muitas vezes ele fala em nome da equipe. Larue. Larue. isso quando o senhor diz que ele fala em nome da equipe eu consigo compreender e visualizar que talvez não com certeza é devido à temporalidade de eu ver um concílio entre vocês para chegar a uma determinada opinião. Sim. E às vezes nós ficamos até um pouco confusos porque tanto médiums os médiums iniciantes e até mesmo pessoas têm esse contato com vocês de forma consciente ou inconsciente e às vezes não sabe definir se foi o que é isso isso sou eu que estou falando isso é uma intuição pessoal uma intuição da espiritualidade e às vezes não segue por achar que aquilo pode ser alguma coisa simplesmente do ego ou então da mente que está pregando uma peça nele já falamos disso na nossa última conversa mas quando nós temos aquele impulso de querer fazer alguma coisa o que que o seu meia-noite dá de dica para que nós devemos seguir aquilo ou não em primeiro lugar Fiel pois não independente do que foi dito você deve averiguar a qualidade da mensagem muitas vezes as vezes as próprias entidades pregam peças no médio justamente para ele aprender principalmente médio iniciante justamente para ele poder ter mais consciência entendeu Fiel para ele sentir mais para ele aprender a sentir mais então muitas vezes alguns médios se enganam que é normal não se pode condenar ninguém a isso agora Fiel é distinguir o que realmente falou e o que o e que a entidade disse é muito simples inclusive vou até dar uma explicação sobre isso por favor geralmente quando o médio incompora a entidade só utiliza do ombro para cima porque 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 aqui onde está toda a região que obviamente você utiliza na comunicação o ver o ouvir o falar o terceiro olho que muitas vezes utilizamos a clara evidência então se utiliza do ombro para cima segundo fato antes de uma incorporação o médio sempre vai sentir alguma coisa ou um arrepio ou alguns movimentos não preciso dizer movimentos bruscos mas pequenos movimentos que fazem com que o médio perceba que exista uma uma presença ali e que essa presença precisa se manifestar então só algumas dicas de como arrepio nas costas por exemplo muitos médiums sentem esse arrepio filho o meu é um exemplo ele sente pelo arrepio então mas isso são dicas gerais cada médium vai sentir de uma forma certo isso é mais para médium iniciante e é claro filho que muitas vezes o conhecimento que você adquire algum tipo de conhecimento nós utilizamos também tá então muitas vezes o médium nós os próprios guias apontam para onde o médium deve buscar determinada informação justamente para nós usufruirmos dela depois entendeu filho sim a linguagem é uma delas com certeza então com tudo isso que o senhor me falou por exemplo eu posso citar que o o senhor que está falando comigo agora fala comigo dessa forma também pelos conhecimentos adquiridos pelo samuel sim e se o senhor viesse a trabalhar com uma pessoa que não tem determinados conhecimentos a sua forma de falar seria diferenciada comigo mas a mensagem seria a mesma mensagem seria a mesma exatamente é realmente interessante porque olhando por um outro lado seu meia noite vamos supor com todo o conhecimento que ele me passa o senhor fala comigo me dá a mesma mensagem que me daria uma outra pessoa mas por exemplo se o senhor vai trabalhar com uma pessoa que vive por exemplo numa zona rural que não tem um contato com digamos assim com toda essa gama de informações que nós temos hoje aqui no momento existe um mito eu não lembro se alguém eu li ou alguém me contou sobre isso haveria uma incorporação um pouco mais pura porque ele não teria conhecimento de certos dogmas sim filho na verdade eu mudaria a minha forma de falar pra que ele entendesse melhor como o Jason no começo da Umbanda o cabloco das sete encruzilhadas fala sobre isso que a Umbanda é tanto para aqueles que tem contura quanto para os mais humildes sim e muitas vezes as entidades se usufruem se usufruem num atendimento por exemplo se é uma pessoa de muita cultura vamos supor eu utilizo a linguagem dela para chegar para fazer com que o conhecimento a mensagem a mensagem a mensagem chega a mesma coisa para uma pessoa mais humilde entendeu filho sim então para nós todos os meios todos os recursos necessários para poder passar a mensagem a gente passa vamos supor se um dia ocorrer de fazer um atendimento lá nos Estados Unidos eu não vou falar português filho eu vou utilizar o conhecimento do meu médium para passar a mensagem em outro idioma sim entendeu filho sim então isso são apenas detalhes o importante é a mensagem às vezes o médium mesmo mesmo não consciente nós mandamos mensagem para esses médiums e esse médium passa sem perceber já viu muitas vezes que que já vi pessoas que ajudam sem perceber já notou filho sim essas são as melhores ajudas quando você não tem a intencionalidade filho de ajudar essas são as melhores ajudas justamente filho porque o ego não está interferindo uma ação pura certa na hora certa sim exatamente interessante às vezes nós limitamos regionalizamos a ação de vocês que hoje eu tenho percepção que é besteira por assim dizer o o sim ou meia noite eu não me lembro se eu já perguntei isso para o senhor o senhor falou para mim que o seu campo de ação que é trazer o conhecimento levar o conhecimento o senhor essa seria basicamente o seu trabalho ou o senhor pratica mais alguma ação eu imagino que o senhor conforme a necessidade do momento o senhor possa vir a trabalhar com desobsessão com desobsessão com desobsessão sim sim filho finalmente eu trabalho com desobsessão também tá e quebra de demanda e isso quando necessário claro não sim mas isso tanto não vou perguntar já sei a resposta mas para ajudar quem está ouvindo tanto durante a incorporação claro é tanto durante a incorporação quanto o fato de não estar incorporado correto? sim eu estou tomando certos cuidados por assim dizer praticando mais oração tentando estudar mais para poder ter aproveitar melhor esse contato que eu tenho com o senhor e com outros familiares espirituais quando isso ocorre o contato com o senhor por exemplo tanto para mim quanto para o Samuel acontece um acompanhamento ou seja tanto os carnados quanto os desencarnados estão escutando esse nosso bate-papo correto? sim o senhor já pode pode falar não só desse nossa conversa mas de de outros trabalhos que o senhor tenha realizado dessa forma ou de outros em casas espirituais onde desencarnados puderam ser auxiliados quanto a essa questão de quando o senhor vem passar esclarecimento? sim a partir do momento que alguém está ouvindo essa gravação filho sempre tem desencarnados ouvindo e esses desencarnados muitas vezes filho eles acabam sendo encaminhados por ouvir alguma palavra graças a Deus então por isso que é muito importante esse trabalho e justamente a espiritualidade os guias estão utilizando filho digamos assim todos os recursos necessários para poder passar mensagem para vocês porque chegou o momento filho de vocês adquirirem mais consciência mais lucidez então estamos usufruindo de todos os meios laroê salve salve minha noite laroê o quanto a forma do ouvir do sentir por exemplo para alguém que está escutando essa nossa conversa com o fone de ouvido isso não vai atrapalhar em nada porque o som sai em forma de vibração e o corpo vibra junto com com esse som e é através dessa percepção que os irmãos desencarnados tem o contato com 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 essa com esse nosso bate-papo com essa palavra é assim perfeito é bom a gente estudar e ver que a gente está estudando uma coisa certa sabia essa confirmação que vem do senhor é muito digamos assim confortante por isso que estamos aqui no decorrer do 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 seu trabalho junto a ao ao seu médium o senhor já pôde ter uma percepção na não na questão evolutiva mas na questão de sensibilidade dele para perceber de como o trabalho de vocês dois tem sido útil não só para o crescimento dele mas também para a pessoa o senhor pode falar um pouco disso talvez até contar algum algum trabalho que vocês realizaram juntos que nossa surtiu um efeito muito bom eu vou contar filho isso aí vai servir principalmente para aqueles que que estão trabalhando com obsessão tá por favor aproveitando essa oportunidade uma vez meu cavalo ele estava com um obsessor do lado e nós não podíamos fazer nada porque ele tinha que aprender com aquilo não podíamos encaminhá-lo até mesmo muitas vezes os guias não podem interferir tem guia que interfere mas isso daí é um pouco raro e aí esse meu menino se deparou com um obsessor na qual possuía digamos assim uma afinidade no sentido intelectual que meu menino lê bastante então isso isso chegou a um ponto filho que isso digamos assim como vocês falam aqui na terra subiu um pouco a cabeça dele e aí o obsessor era parecido igual praticamente filho ele passou por um processo na qual ele teve que descobrir se autoconhecer pra ver o que ele estava emanando pra parar de emanar aquilo pro obsessor ser encaminhado por quê? porque o que estavam unidos estavam unidos pela lei da afinidade entendeu filho? sim e aí meu filho tem que fazer todo o trabalho de reforma íntima de autoconhecimento até que esse obsessor foi se afastou e foi encaminhado pelos capôculos então filho pra você ter uma ideia mais ou menos do que que uma obsessão faz a partir do momento que o encarnado ele é obsediado ele precisa observar filho a ele mesmo entendeu? sim primeira coisa não adianta filho os guias encaminharem o obsessor e o obsediado não aprender nada e é o que se faz muito por aí e aí a pessoa acaba sendo obsediada de novo futuramente então esse trabalho é muito importante todos mesmo que mesmo que alguns ouvintes não trabalhem como médicos é muito importante filho que esse trabalho de reforma íntima de autoconhecimento seja feito independente da sua religião independente do que você prega porque depois lá na frente depois da cova vai ser cobrado larue larue então deixa ver se eu entendi quanto a essa questão que o senhor colocou ele foi obsediado porque essa busca de conhecimento que eu compartilho também ela foi acompanhada digamos assim do crescimento do ego dele sim por ele se achar querendo saber muito e talvez se colocando dessa forma dando vazão ao ego a vaidade né exatamente no saber fez com que o outro que vibrava da mesma forma se aproximasse sim quanto a essa questão de consciência eu posso acreditar de forma até errônea que nós dentro da umbanda por termos uma aproximação em contato com vocês um pouco melhor aliás muito boa temos um pouco mais de consciência quanto a essa questão de obsessão e quem não tem como tem essa percepção como vocês trabalham em quem não tem consciência disso quanto a essa questão pela intuição muitas vezes colocamos as pessoas em certas situações para perceberem varia muito então sem essa questão estou sendo obsediado tenho que melhorar acontecem intuições que vão fazendo ela melhorar para que ela pare de vibrar com aquilo mesmo de forma inconsciente sim digamos assim damos pistas damos pistas mas nunca damos as respostas a resposta que tem que encontrar você dentro do seu coração tá certo às vezes isso complica um pouco mas a gente vai se trabalhando para conseguir alcançar isso o o fato de termos digamos carência aliás somos carentes temos que como eu já disse é confortante ter uma conversa onde se confirma certos conhecimentos como também se é explicado coisas diferentes para se alcançar esse objetivo que foi falado já houve casos eu quero eu vou perguntar isso para ajudar algumas pessoas que ainda tem essa limitação do senhor dar uma explicação para alguém e essa pessoa não concordo por que o por que disso por que disso contestar o senhor com respeito porque o contestar não quer dizer é eu não acredito não gosto não acho certo simplesmente uma questão de busca de entendimento assim como eu faço com o senhor tipo chegar numa casa ou então quando o seu menino incorporado com o senhor falou com alguém a pessoa não não aceito ou pedir uma explicação o senhor vê isso como o senhor se sente ofendido não filho não me sinto ofendido não me sinto ofendido assim como também cada um possui seu direito de discordar sim certo filho muitas vezes isso isso ocorre isso é normal ocorrer certo então o que peço é que a pessoa tenha mais consciência você não precisa acreditar naquilo do que eu falo tem uma existe uma passagem de Buda que diz mais ou menos o seguinte se encontrar Buda no caminho máteo você sabe o que isso significa filho eu tenho uma noção pode ser uma noção incorreta se você pode responder se o senhor encontrar Buda no caminho máteo quer dizer o que se você encontrar alguém que seja dono da verdade máteo porque a verdade ela é mutável e pode mudar conforme o seu desenvolvimento e aprendizagem durante o seu decorrer da vida seria algo assim quase filho na verdade você não precisa de mestre mestre é você mesmo você é a consciência crítica filho você é a consciência búdica tudo que você precisa já está em você filho quando Buda falou assim se me ver no caminho mate-me justamente era para os seus discípulos digamos assim não dependerem dele para a evolução deles ou seja não se apeguem a mim assim como não precisam me cultuar ouça com o coração e já está bom o suficiente laroê laroê excelente colocação por exemplo a minha visão nesse bate-papo com o senhor eu consigo perceber que o que o aliás eu coloquei errado eu sinto que seria uma conversa de amigos onde um mais esclarecido vem trazer para alguns que não tem ainda certos esclarecimentos como dois amigos conversando mas o com mais conhecimento ajuda aquele que tem menos conhecimento existem pessoas talvez por sua carência falta de esclarecimento quanto a esse padrão de amizade que existe por você estar sempre próximo de nós que ainda chegam em determinados locais e talvez também somado ao animismo de alguns médiums pela forma com que eles trabalham e também variando pelas casas que não existe essa conversa esse bate-papo como nós temos agora simplesmente você vai lá faz isso que vai melhorar sua vida e não tem essa conversa esse entrosamento seja por medo seja por falta de informação aliás o medo é gerado por falta de informação o senhor já chegou a perceber alguém quando foi falar com o senhor não teve não soltou tudo o que gostaria de soltar numa conversa simplesmente por não compreender quem era o senhor filho se a pessoa não fala eu falo se a pessoa esconde alguma coisa eu mostro por ela que ela está escondendo simples muitas vezes filho é a pessoa está certa a pessoa às vezes tem um certo medo de conversar mas depois eu faço enquanto vou conversando durante o atendimento procuro deixá-la confortável para dar um passe para melhorar isso para o ego amenizar e ela soltar o que ela tem dentro do coração enquanto essa questão de atendimento filho não sei se você reparou mas muitas casas espíritas para você conversar com guia principalmente no espiritismo possui uma restrição muito grande não é mesmo filho sim e não banda digamos assim você tem mais acesso embora que o que o atendimento muitas vezes seja curto mas a gente procura passar tudo aquilo que a pessoa precisa ouvir de uma forma no meu caso principalmente de uma forma mais direta sem enrolação para a pessoa depois refletir sobre aquilo interessante e é verdade com isso que o senhor me falou me lembrou de um outro trabalho meu onde foi comentado uma coisa o senhor pode me dar uma opinião pessoal de uma coisa que eu vou falar para o senhor agora sim em outro trabalho que eu realizei aqui na rádio eu foi comentado sobre a possibilidade de com o nascimento da Umbanda se a Umbanda não tivesse nascido aqui da forma que nós entendemos com o caboclo das sete cruzilhadas se ela tivesse nascido junto ao espiritismo onde os dois tivessem se unido como por exemplo durante o espiritismo tivesse sido aberto a porta que todos os espíritos poderiam estar vindo trabalhar através dele sem o nascimento da Umbanda como foi o senhor acha que isso teria sido muito mais proveitoso? Filho existem determinadas entidades e a mesma coisa no meu caso que trabalham numa linha mais universal determinados determinadas entidades que estão no astral eles possuem esse trabalho de realmente juntar o ensinamento dos mestres filho já ouviu falar de Ramatiz certo? Sim Ramatiz foi um dos primeiros a fazer esse tipo de trabalho a digamos assim abrir essa possibilidade de diálogo se seria melhor ou pior na verdade filho a religião em si existe digamos um um aspecto cármico nele ou seja é um teste até que ponto você vai defender suas verdades então por isso se fez necessário o nascimento da Umbanda e não houve essa aceitação sim e outra filho nem todas as casas de Umbanda eles aceitam digamos assim entidades de cunho mais universal vale lembrar da briga de muitos espíritas em frente às mensagens de Ramatiz não aceitaram Ramatiz e até hoje muitos espíritas não aceitam correto? sim justamente para o que? até que ponto essas pessoas elas elas defendem suas verdades e até que ponto elas estão apegadas às suas próprias verdades filho ah então esse fato de defender a verdade significa apego sim esse apego ele pode ser digamos assim deixado de lado conforme conhecimento vem a ela e as formas que esse conhecimento chega a ela para que gere ela um entendimento para que ela possa desapegar aquela verdade e criar uma outra perfeito o problema é justamente essa criação de verdades é que tá vocês substituem ou seja deu na mesma mas eu particularmente eu creio nessa universalidade às vezes às vezes é até um pouco mais complexo por exemplo pois não tanto Jesus quanto Boda como Malmé ou qualquer outro mestre eles disseram a mesma coisa no fundo o problema é justamente o como que o ser humano filho ele se apodera disso justamente para poder atacar o outro Jesus filho deu a espada para você usar em você mesmo não no outro e é isso filho que faz com que vocês tenham muitos conflitos ou seja até que ponto você tá defendendo sua verdade e até que ponto a sua verdade ela é ilusória Larue Larue a chamada verdade ilusória como o senhor disse agora ela fica é ambíguo isso porque você por exemplo eu tenho uma verdade que é ela é concebida e mudada conforme as conversas que nós temos conforme aquilo que eu leio conforme aquilo que acontece à minha volta acontece à minha volta e o mesmo se dá com outras pessoas só que algumas pessoas tem uma aceitação disso ou simplesmente se fecham para não aceitar aquilo que está ao redor delas sim é quando uma pessoa se fecha nisso ela se fecha ao ponto dela não sentir uma vibração positiva e ela sente vibração negativa por causa disso porque ela está vibrando com outros que pensam da mesma forma mas esse fechar dela essa fé nessa verdade que ela tem aquilo como a verdade absoluta também em questão energética não favorece ela em alguma coisa mesmo que seja digamos assim a minha fé é meu escudo independente do que eu acredito sim que é fé 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 é você acreditar em alguma coisa sem ver por assim dizer eu acredito por exemplo mas você sabe qual a origem da palavra fé provavelmente não vem do grego filho é pistis pistis sim que significa estar em harmonia com a tua vida ou seja fé é estar em harmonia se você está num se você está numa vida na qual em harmonia particular de cada um sim perfeito ou seja se você está numa vida na qual você tem provas e expiações a serem cumpridas esteja em harmonia com elas não se desespere confie no teu caminho isso é fé filho muitas vezes as pessoas confundem fé com verdades absolutas e não é bem assim cada um tem sua caminhada pra chegar a Deus filho confie nessa caminhada que quem escreveu essa caminhada foi o próprio divino Larue 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 por que eu perguntei isso porque existem pessoas em determinadas religiões ou sem determinadas religiões que conseguem viver bem viver bem de acordo com seus padrões não se enquadrando naqueles dogmas que nós temos conhecimentos e achismos sim que aparentemente conseguiram obter uma paz de espírito talvez regada por uma por isso que o senhor disse pela fé no seu próprio caminho sim às vezes isso soa às vezes isso aos nossos olhos e até mesmo os meus que todos nós somos muito falhos como uma uma forma incorreta de se viver mas aí entra aquela questão de que cada um e cada um não existe regra sim o o eu tento trabalhar em mim essa questão de não julgar mas ainda é difícil o senhor já pôde sobre esse ângulo que eu falei agora mostrar alguma coisa na prática para o seu menino para ele visualizar isso claro muitas vezes o senhor pode contar um caso para a gente ou algo mais recente ou então algo que o senhor acha que vale a pena todo mundo escutar filho isso daí é um negócio digamos assim muito de cada um muitas vezes na casa onde o filho está muitas vezes eu alerto ele em algumas coisas justamente que nem sempre estamos de acordo com o que é feito na casa então eu sempre alerto tome cuidado com isso cuidado então é muito complicado por exemplo meu filho ele não se afiniza com dança e tem boa parte nas casas de umbanda se dança antes de incorporar correto filho tem entidade que não se afiniza e que ele ou a entidade espera o médio dançar para depois incorporar entendeu filho então varia muito de cada caso às vezes eu alerto isso aí não serve para você isso daqui pode servir e assim sucessivamente é necessário que vocês principalmente nessa gravação filho peguem aquilo que lhe é útil e às vezes uma entidade quando ela está falando principalmente em grupos muitas vezes nem tudo que ela fala pode servir para você mas pode servir para o outro entendeu é aquela velha história nem sempre o mesmo remédio vai surtir efeito na outra pessoa pode surtir efeito em você mas em outra não entendeu filho entendi claro e com o tempo pode vir aparecer o remédio que vai surtir o efeito naquela sim então filho às vezes eu alerto por isso que é muito bom quando os médios estão conectados digamos assim filho sintonizados com suas entidades que justamente você está afinizado ao trabalho delas entendeu filho quanto a essa questão de sintonia sintonia e afinização um médium que já tenha trabalhado já tenha se desenvolvido e já tenha realizado realmente bons trabalhos junto a sua espiritualidade conforme o decorrer da vida dele eu entendo que nós vivemos aqui na imperfeição na dualidade temos altos e baixos proximidade e afastamento é possível nesse decorrer dessa caminhada o o médium ele ele ficar algum tempo afastado devido a ego ou qualquer geralmente por causa do ego acredito eu por qualquer outro motivo que ele 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 não não esteja mais sintonizado com as suas entidades mas trabalhando talvez de forma incorreta vou colocar o porquê do talvez de forma incorreta mas talvez ele não mas uma coisa já corta a outra porque o fato dele não estar sintonizado com vocês já quer dizer que ele está dando vazão ao ego dele e se ele trabalhar com o chamado animismo ele estaria agindo de forma incorreta e abrindo brecha para outro que não seja um da família espiritual dele correto? certo filho não necessariamente com o animismo não seja correto mas digamos assim um fenômeno né filho? sim é porque eu acredito que isso tem dois lados sim o médium conforme a vivência dele a experiência o crescimento ele pode estar trabalhando com vocês de forma correta como pode trabalhar dando vazão a si mesmo utilizando como eu posso dizer a sua habilidade por ser parte divina por também ser divino por ter uma alma divina trabalhar com seus próprios meios por assim dizer sim isso tem o lado positivo que seria dessa forma que eu falei agora e do lado negativo que seria dando vazão ao ego e utilizando até mesmo do animismo que eu chamo errado sim o senhor pode discorrer um pouco sobre isso? filho sim muitas vezes num amnismo o médium passa a mensagem correta por mais que muitos não acreditem passa justamente filho não importa como eu te falei não importa o meio o que importa é a mensagem que chega a você não importa quem fala o que importa é a mensagem se será útil essa mensagem entendeu filho? sim então é obviamente que os médiums tem que tomar determinado cuidado mas contudo filho o que importa é a mensagem a ser transmitida claro é claro é e também eu acredito que eu acredito que o o médium ele está fazendo aquilo porque ele realmente tem fé acredita naquilo que ele está fazendo eu acho um pouco provável eu João acho um pouco provável que ele esteja ali consciente fingindo se passando por uma entidade não filho como eu te falei cada médium a partir do momento que tem que está sintonizado com suas entidades pouco importa filho às vezes passa por uma intuição às vezes por incorporação até por animismo mas o importante é a mensagem tá certo o o fato é que algumas pessoas elas não 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 tem digamos assim quando eu vou falar algumas pessoas eu vou vou citar agora pessoas que estejam na posição de consulente por assim dizer pessoas que já estão na posição de consulente às vezes vem com já com a mente preparada para negação com dúvidas com energias negativas com irmãos que ainda não estão na luz que não são esclarecidos são os casos que acontecem tanto numa casa espírita e no decorrer de outras religiões também quando isso acontece a pessoa já vem predestinar com a mente pré-pronta ao não a não aceitação isso eu acredito que dificulte um pouco o trabalho de vocês mas quanto isso acontece e vem aquela toda aquela questão da psicologia da utilização da roupagem da forma de trabalho isso essa forma de trabalho ela acontece como a gente consegue ter a visão de como vocês trabalham para deixar talvez como o senhor falou deixar a pessoa mais à vontade mas o senhor pode falar um pouco sobre isso como isso acontece na questão do seu lado na questão do outro lado do mundo espiritual porque eu estava tentando colocar isso em questão de vibração mas eu acho que falando dessa forma do outro lado vai ficar mais fácil para as pessoas entenderam sim filho vamos lá no caso dessa não aceitação principalmente para quem possui missão filho isso é trabalhado aos poucos tá ou se a pessoa ela não aceita filho digamos assim a missão dela nesse sentido essa missão será cumprida só que de outra forma como te falei existem vários meios a serem utilizados para ela fazer a mesma coisa muitos filho você não sei se você já viu filho é até mesmo um pastor evangélico que possui uma intuição assim maravilhosa já viu filho olha eu não eu vou falar para o senhor que eu já vi mas aí eu também não sei discernir porque uma vez perdão uma vez esse menino encontrou um pastor uma pastora aliás e com a intuição dela ela acertava tudo olha que legal e ela falava o seguinte acertar no sentido assim de realmente passar um conhecimento descobrir o que as pessoas tinham etc e ela falava assim o Espírito Santo está falando o Espírito Santo está falando só que na realidade filho é uma entidade que estava do lado dela que estava passando as coisas se essa filha um dia for para a Umbanda ela vai se sentir em casa também mas só que ela não digamos assim por é por opção digamos assim por cumprir essa missão de uma outra forma então ela passou para a igreja evangélica mas fazendo seus atendimentos para cada pessoa entendeu filho se você não aceita se muitos médiums não aceitam a sua própria mediunidade existem outros caminhos mas geralmente esse médium ele é encaminhado para aceitar isso e trabalhar claro é salve salve então eu posso acreditar que isso acontece da mesma forma para quem não aceitou uma religião para quem é chamado ateu vai acontecer através de intuição vai acontecer através de atitude sim e o fato da pessoa não ter não acreditar o engraçado é que pessoas que são ateus são elas estudam muito para poder explicar aquilo que elas não acreditam elas têm um conhecimento para tentar não dar vazão à espiritualidade por assim dizer sim e isso também já é uma forma de ação na vida delas a busca de conhecimento e isso vem trabalhado junto a intuições e a mudança de atitude que ocorrem nelas para tentarem se tornar pessoas melhores baseadas em conhecimento isso aí já é o trabalho de vocês neles também não é sim filho sim também é fato que uma pessoa que seja que não tenha uma religião ela vai não segue dogmas se torna pode vir a se tornar uma pessoa autêntica com aquilo que ela é escutando vocês até melhor sim perfeito o senhor já 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 teve casos aí do outro lado de de ver a ação de um ateu a ação de um religioso é que não eu quero eu queria que o senhor tentasse colocar da seguinte forma que realmente meu cavalo já foi ateu filho ah é já olha só é isso aí mesmo mas depois as coisas foram chegando né sim aliás quando a questão é uma missão ela vai acontecer como o senhor falou de um jeito ou de outro sim mas nessa questão do outro lado o senhor consegue falar um pouco sobre uma pessoa que é muito presa a dogmas religiosos a ação dela e uma pessoa que não é a aceitação do outro lado fica mais fácil é quando a pessoa tem um dogma na cabeça não é tão fácil assim não sabe por que filho porque o ego é mais duro o ego é endurecido a pessoa se apega tanto àquele dogma que acaba endurecendo o seu ego a ponto que o acesso a energias digamos assim a magnetismos mais sutis torna-se difícil entendeu filho e para nós nós guias chegarmos a ele também é mais complicado entendeu filho quando o senhor diz chegar a ele o que é dizer o que se aproximar se aproximar para ajudar etc sim e uma pessoa que já não é presa a dogmas vai aceitar aquilo que ela está visualizando de uma forma melhor sim porque ela está mais aberta então isso nós estamos falando do caso quando a pessoa logo após o desencarne e tem carne também na carne também na carne também é assim na carne também não sim realmente faz sentido agora durante como eu ia falar durante depois do desencarne a pessoa vai estar ainda no pé do espírito vai estar com aquela forma vai ter mudado pouca coisa do que ela é do carnado simplesmente o fato de não estar mais com a carne e ela vai ter aquele mundo novo à frente dela ela vai enxergar esse mundo novo conforme a realidade que ela cria sim e nessa realidade que ela cria a volta é isso que atrapalha o senhor entrar para ter o contato com ela perfeito nossa isso é isso digamos o entendimento é até que não é tão complexo mas a visualização disso é realmente diferente é diferente de se imaginar por que que você acha que muitos param no umbral não justamente filho porque aquele sentimento domina tanto ela ela está tão mergulhada na ilusão que ela criou que ela não sai de lá então ela vai para um lugar cuja a vibração é igual se você desencarna com ódio você vai se juntar a espíritos que possuem ódio e assim excessivamente mas dentro dessa realidade que ele co-cria para existir no umbral ele vai ter a percepção desses outros espíritos e não do senhor? dificilmente vão enxergar dificilmente vão enxergar outros exato porque justamente por não enxergar filho que aquilo domina ela quando ela cansa quando aquele espírito cansa daquilo aí sim nós resgatamos mas aí é que está isso varia de dias e com o tempo terrestre sim dias meses anos tem gente que fica cem anos por exemplo dentro de umbral com aquela verdade na cabeça uma vez filho numa sessão de desobsessão recebemos um sargento nazista ele achava que a guerra não tinha acabado ou seja ele estava com aquelas verdades na cabeça ainda e ele parou naquela sessão de desobsessão filho justamente para ele perceber que aquilo não dava para se sustentar mais sim e como aconteceu ele estava dentro daquele mundo dele que ele criou no umbral e ele foi arrastado de forma que ele não percebeu por mentores para estar naquele lugar seria assim? na verdade dentro de um trabalho de desobsessão filho o que ocorre é a tentativa de dar um pouquinho mais de luz aos desencarnados para eles poderem serem encaminhados tanto filho que muitos que muitos às vezes nem percebem que morreram entendeu filho? entendi mas o que eu quis dizer foi assim eu pressupunha que o auxílio e desobsessão seria para espíritos que já tinham consciência que estavam do outro lado só não aceitaram a luz agora é por o que o senhor disse deu a entender porque espíritos que ainda estão no umbral que ainda não tem a consciência como ele como é feito digamos assim eu vou falar dessa forma mas eu já imagino que não seja correta como é feita a puxada dele dali para que ele consiga receber um trabalho aqui num centro para desobsessão por exemplo filho se ele está preso lá no umbral não está próximo é como uma criança você sabe que quando uma criança cansa de um brinquedo o que ela faz ou para ou troca de brinquedo não é isso? sim é a mesma coisa dos desencarnados digamos assim os quiumbas né a partir do momento que ele cansa daquilo que ele deseja de coração parar com aquilo ele simplesmente para não cultua mais aquilo não possui corta afinidade e a partir daí é o momento na qual os guias levam para para um lugar melhor para ter mais luz e assim provavelmente para ter ensinamentos na qual na próxima encarnação ele possa trabalhar esses aspectos Larue Larue o falando um pouco mais sobre isso a visão que nós temos aqui às vezes ela fica limitada por alguns conhecimentos por algumas literaturas e quando isso acontece o obsessor ele aceita ser tentar mudar esse caminho mudar o caminho que ele está tomando no momento aí o senhor falou que um guia pega para levar ele para uma região de um pouco mais de luz essas regiões variam de acordo com a falange que levou ele sim varia muito e por exemplo o senhor meia noite resgatou como o senhor trabalha com desobsessão o senhor tirou ele dali como é feito depois que o senhor trouxe ele como acontece em primeiro lugar aquele espírito ele quer a luz ele procura a luz então a partir do momento que ele quer procurar a luz ele já está vibrando para nós entendeu filho e a partir daí que a gente busca ele retira ele de lá e acaba levando para para dimensões na qual ele merece estar na qual na qual merece no sentido de justiça divina certo filho sim então o que acontece vamos supor se aquele espírito precisa trabalhar determinada emoção então ele vai para um lugar na qual numa dimensão na qual ele precisa trabalhar aquela emoção com guias que já passaram por essa experiência mas que estão na luz ah então não seria falange de meia noite que vai cuidar daquele vai simplesmente dar um encaminhamento sim vamos supor eu vou colocar numa questão prática para se fazer entender todos os guias que estão afinizados com o médium já passaram pela experiência de vida que o médium passa então vamos supor se o médium tem uma aprovação na qual ele precisa se fazer de suas verdades essas verdades a vida toda dele vão ser confrontados certo sim os guias dele numa encarnação já passaram por isso também então filho por isso que que os guias acolhem aquele filho para trabalhar esses aspectos entendeu filho sim claro é claro é porque alguma ideia de que algumas pessoas tem e até mesmo eu compartilho disso porque eu acredito que possa acontecer por exemplo o senhor fez um resgate de de um obsessor eu creio que dependendo do caso além de ser colocado para essas outras religiões ele pode ser o termo é arregimentar se eu não me engano regimentado pela falange para que ele possa estar dando início ao trabalho como na falange de meia noite também é possível mas só que para ser Exu filho existem determinadas regras existem determinadas leis a serem seguidas que são as leis divinas então filho para muitas vezes para um espírito se tornar Exu ele tem que dar naqueles parâmetros se não tiver não vai laruê laruê daqui a pouco preciso me despedir filho ouça meia noite já sim filho tudo bem então mas pode fazer uma outra pergunta vou fazer uma pergunta que eu tornei ela padrão para para as conversas que eu tenho nessa conversa que nós tivemos que nós estamos tendo eu deixei de falar alguma coisa que o senhor tinha a intenção de falar deixei de perguntar alguma coisa não filho foi tudo perfeito graças a Deus foi tudo perfeito mas preciso realmente me despedir muito obrigado pela graça de Deus o senhor está aqui claro é salve todos os filhos que a luz e a paz sejam o coração de cada um e que a cada dia possam expandir mais a consciência e que possam se desapergar de si próprios para chegarem e estarem mais próximos ao pai claro é claro é seu meia noite oi Legenda Adriana Zanotto